Pessoal, hoje nós vamos apresentar um negócio super interessante, que é uma tendência no mercado, que é o tal do no-code ou low-code. No fim, eles são sinônimos, né? O no-code é realmente essa linguagem que nós vamos mostrar, que é o bubble, em que você não codifica nenhuma linha de programa. E o low-code você programa um pouquinho. Mas o importante, pessoal, é que isso está levando as pessoas que não são programadores, que não fizeram curso, que não querem pegar uma linguagem mais complexa, e querem fazer pequenas aplicações, aplicações simples de aviso, como essa, por exemplo, que nós vamos mostrar aqui, né, André? Lá no Espaventura, a gente tem um problema que o hóspede não ficava sabendo a programação dos esportes. Então, ele tinha, ou então a gente tinha que colocar cartazes completos lá no restaurante. Então, André, como é que funciona o Bubble, que é um dos vários softwares que tem no mercado, no-code, no-code. Então, o no-code, ele é uma linha de programação sem código nenhum. Você monta toda a estrutura, você se cadastra no Bubble, página Bubble.io, aí você começa a fazer o seu projeto. Esse daqui é o projeto em si. Aqui você desenvolve o que você quiser. Aqui você quer colocar um botão, você clica no botão, arrasta o botão e fala, ó, eu quero que esse botão, aí você coloca a função dele. Ele vai aparecer um workflow, eu quero que esse botão feche aquela janela, sem nenhuma linha de código. Eu vou clicando aqui, eu vou colocando funções para ele. Eu quero que ele entre num banco de dados, cadastre num banco de dados, que ele mande um e-mail, eu consigo fazer qualquer coisa com o Bubble. É, um negócio que eu não sei como ninguém tinha bolado isso antes. Porque, realmente, na programação é isso que você faz. Você monta um componente, define a cor, tamanho, o texto que vai lá, e quando ele vai ser acionado, e tudo isso está sendo aqui feito, simplesmente, com essas opções. Arrasta, isso, você arrasta botões e coloca funções. Botão, banco de dados, e ele é bem completo, porque ele tem, você tem um workflow, né, o que vai fazer cada botão, cada tela, a gente consegue fazer. Ele tem um banco de dados também, que você pode montar, colocar itens, tirar itens, e você vai alimentando esse banco de dados. Ele fica todo, ó, aqui. Você monta o estilo da página, dos botões, tamanho de letra, função, o que você quiser, foto, vídeo, qualquer coisa você consegue colocar. Interessante também tem plugins, a gente consegue colocar plugins, mapa, localização, vídeo, hora, hora local, consegue colocar vários componentes dentro da sua aplicação. E lá, por exemplo, esse calendário de atividades, ele muda toda semana. Então, exatamente, não é uma informação fixa que vai lá. Tem as várias opções, então tem uma pessoa que, no sábado de manhã, já vai lá e já alimenta o horário daquele fim de semana, e o usuário recebe, inclusive, como é que fica essa transmissão desse calendário, vamos dizer assim, para o celular da pessoa. Isso é automático. Uma vez que você atualizou o Bubble, você atualizou a página, colocou um novo evento, alguma coisa, vai estar automático no celular. A parte do celular, ele trabalha como se fosse um aplicativo mesmo. Você consegue acionar o software, você faz o login dele e você consegue trabalhar normal. Eu vou rodando, para fazer uma explicação aqui, vou dar um preview. Esse daqui é a cara que ele vai aparecer no celular. Então, eu vou fazer um cadastro básico aqui. E o usuário só precisa baixar da loja? O Bubble. Só o Bubble, mais nada. É free, né? Ele é free para aplicações home. Se você for fazer uma aplicação comercial, aí ele tem um custo. Um custo mensal ou anual, você pode fazer. Então, aqui eu coloco um e-mail, cadastro o nome. Aqui eu crio uma senha, ele já vem, ele não mostra a senha, ele já tem toda a estrutura de um programa, pronto. Aqui eu vou cadastrar o quarto que eu vou ficar no hotel. Eu já cadastrei, eu já fiz o meu cadastro, finalizei. Aí ele já me mostrou uma outra tela. Eu posso mostrar aqui as atividades físicas ou o horário do restaurante, por exemplo. Clicando nas atividades, aqui já vai ter o calendário que a pessoa vai alimentar isso diariamente. Se tiver qualquer alteração, você mudou a estrutura do programa, todo mundo já vai estar atualizado. Certo. Então, isso é bem online, isso. E voltando aqui, restaurante é a mesma coisa. Qualquer alteração de horário, cardápio, alguma coisa que eu colocar aqui, ele já vai estar online funcionando. E a pessoa pode avisar que vai participar daquela atividade, de modo que o monitor que vai organizar o jogo já sabe quantas pessoas vão e tal, se é que vai ter pessoas, até isso, né? Sim, isso você pode ir alimentando o programa. Aí voltando para o desenvolvimento, aí tem N possibilidades. Você pode colocar quantas pessoas vão ter, você pode criar informativos chamando as pessoas, que o celular, o aplicativo vai tocar um apito e falar assim, ó, vai começar o horário de tal evento. Então, isso é a parte da montagem da estrutura do sistema. Isso é você que faz, não tem, impossível, não tem limite para isso, né? Então, a gente consegue trabalhar bem fácil e é uma coisa bem rápida também. Você fez, testou, já está no ar. Então, pessoal, você que tem nos assistido aí, que está se interessando, assim, com essa área de TI, aí está um caminho bem fácil, bem simples, de você desenvolver pequenas aplicações e talvez até vendê-las, enfim, virar um programador sem ter que fazer um baita curso e tal, para realmente entender todo esse processo. É isso aí, pessoal. Obrigado, Juli. Obrigado. Obrigado. Obrigado.